Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! É um prazer mais uma vez estar aqui com você no nosso programa Conexão Teológica. O propósito do nosso programa é falar de teologia de uma maneira descomplicada, de uma maneira bem mais clara que você possa entender e também possa se interessar por temas teológicos. Como sempre, eu tenho aqui na bancada o meu parceiro, irmão Joás Inácio. Tamo junto. E nós temos tratado de um assunto muito bom, nós estamos fazendo uma série relacionada a alguns assuntos e hoje nós estamos no nosso segundo capítulo da nossa série. Primeiro capítulo, se você não viu, tá? Volte alguns vídeos aí, por favor, e veja, nós estamos falando sobre o novo nascimento. Por que nós precisamos nascer de novo? Para que o homem foi criado? Por que nós temos essa necessidade do novo nascimento? E hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Nesse segundo capítulo, nós vamos falar sobre a justificação. Não sei se para você esse é um tema comum, mas nós vamos tentar aqui, Joás, de uma maneira bem clara, bem simples e leve, apresentar aqui para os irmãos o que é a justificação, por que nós devemos ser justificados. E nós vamos tentar aqui trazer a lume, trazer à luz essa expressão. E para nós começarmos aqui, de fato, o nosso assunto, eu vou levantar essa questão aqui para o nosso professor. Se você tivesse que definir, Joás, o que é a justificação, teria como a gente trazer um conceito assim para o pessoal que está nos acompanhando em casa? A justificação é parte desse processo, que é o tema da nossa série. Nós estamos falando de redenção. Nós já gravamos sobre o novo nascimento e agora a gente vai falar de justificação. E faz parte desse processo da redenção, a justificação. E nesse caso que nós estamos nos debruçando aqui, a justificação é aquele ato que parte de Deus com relação a nós, nos tornando justos. É o ato de nos tornar justos perante Deus. Nós não somos justos. É vale já de início, eu vou só te cortar de início, dizer que esse ato ele parte de Deus, porque nós não temos condições de nos justificar. Não tem condição nenhuma. E esse Deus que é justo, por iniciativa dele, nós nos tornamos justos pela obra da redenção, pela obra toda. E a justificação é parte dessa obra. Interessante, interessante. Então, nós estamos aqui conceituando justificação e é necessário entender que a justificação é uma das doutrinas dentro da obra da redenção. Se nós falamos do nascimento, do novo nascimento, no primeiro capítulo, e ainda voltamos um pouco mais atrás, que nós buscamos lá desde a queda, o homem caiu, a gente fez essa retrospectiva, entendemos por que o homem caiu, onde o homem falhou, falando sobre a necessidade do novo nascimento, e que nós estamos falando sobre a justificação, que também é uma doutrina dentro da redenção. Então, para você que está aí nos acompanhando, a justificação é exatamente isso. É o ato livre de Deus em justificar o ser humano. É Deus justificando o ser humano, porque nós não temos condições de nos justificar. Nós precisamos ser justificados de quê, professor? Aí eu vou ler um texto de Romanos, sempre o apóstolo Paulo esclarecendo esse tipo de questão. Romanos capítulo 3, a base no verso 23 em diante, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados, o verso 24, sendo justificados, aí é o nosso tema de hoje, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o tema da nossa série Redenção e o tema de hoje Justificação está no verso 24 aqui. Aí está o processo todo. Como que isso acontece? Quem puder ler a Carta aos Romanos, pelo menos do capítulo 3 até o capítulo 8, vai ter uma boa noção de como isso acontece. Então, a resposta para nós é nós precisamos ser justificados do pecado. Eu, geralmente, quando penso justificação, por exemplo, a gente pensa justificação de alguém que precisa ser tornado justo. Então, eu penso num tribunal, alguém assentado como réu, por exemplo, e esse alguém tem contra ele um crime. Então, a função dessa justificação que se busca é que esse réu seja justificado desse crime. Então, isso é o que a justificação de Cristo faz na vida do ser humano, é nos tornar justos de um crime que, de fato, a gente cometeu. E esse crime, a gente falou bastante no primeiro episódio aí, mas não é ser redundante, vale sempre lembrar, esse crime é o pecado. E mais especificamente, se quiser ser mais específico, o pecado original, aquele pecado de Adão que nós todos herdamos como filhos de Adão. E aquele pecado feriu frontalmente a justiça de Deus. Adão era um ser livre, perfeito, gozando de pleno uso das faculdades, todas elas em 100% da potência, e num lugar espetacular, um paraíso onde ele tinha livre acesso a Deus. Aí você imagina, eu te convido para a minha casa, aí você passa um dia confraternizando na minha casa, e você, com toda essa liberdade que eu te dou na minha casa, como amigo, você abusa dessa liberdade, começa a bagunçar a casa, a jogar as coisas pelos cantos, e atirar a ordem que está na casa, bagunçar essa ordem, foi o que Adão fez quando ele pecou. E ele tinha a ordem expressa de Deus para não fazê-lo. Ele abusou da liberdade que Deus deu para ele. E isso feriu a justiça de Deus. Esse pecado fez, abriu um abismo muito grande entre o homem e a humanidade, que já estava em Adão, e Deus. Há uma separação muito grande por causa do pecado. É interessante a gente pensar que mesmo a justiça de Deus sendo ferida pelo ato de Adão, através do pecado, pelo cometimento do pecado, mesmo a justiça de Deus sendo ferida, sendo afrontada por Adão, se a gente pode assim dizer, mesmo assim Deus se tornou o justificador daquele que feriu a sua justiça. Que coisa, né? Esse Deus que é justo, ele também é um Deus extremamente amoroso. Amor faz parte dos atributos divinos. E por conta disso, ele mesmo tomou a iniciativa da justificação. Ele já viu que o homem não podia fazer nada para se justificar. E ele mesmo proveu essa justificação. E já mostrou logo lá no jardim, sacrificando o animal, criando vestes para Adão, já mostrou esse ideal de justiça que ele tinha para a humanidade, logo lá no jardim já. Exatamente. Então, a gente pensar a justificação, eu preciso entender que eu estou numa posição de alguém que deve, eu estou na posição de alguém que cometeu algo errado. Diga-se de passagem, eu estou na posição de alguém que não consigo, eu não tenho argumentos para justificar a mim mesmo. Eu não tenho provas que me favoreçam, que me façam me tornar justificável. Então, por isso, a doutrina da justificação ela precisa ser compreendida, ela precisa ser compreendida e tomada para si. Porque a doutrina da justificação ela vai exigir algo da gente que é a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo sempre aos Romanos, principalmente capítulo 3, 4, 5, ele vai dizer que nós somos justificados pela fé, através da graça de Deus. Eu preciso crer nessa justificação e entender que eu não posso me justificar a mim mesmo. Sim. Vale a pena ler Romanos 6, do verso 16 em diante, diz assim, Olha como é que a justificação funciona. Aquilo que nos separa de Deus, ele mesmo providencia os meios para quebrar isso, com a regeneração, que é o processo que a gente falou no programa anterior. E, feito isso, ele já nos olha como justos, ele já nos justifica por causa da obra da redenção. Ele já nos justifica. E nós somos feitos imediatamente, nós deixamos de ser escravos do pecado. O apóstolo vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre vós. Não tem mais domínio. Não somos mais escravos obedientes do pecado. E fomos feitos servos da justiça. A gente continua escravo. A nossa liberdade, ela é uma liberdade, nós somos livres para escolher a quem servir, como foi a proposta de Josué. Escolhe aí, benção ou maldição, vida ou morte. Você tem essas duas opções aí. Então, aquele que você escolher, você é escravo das suas escolhas. Então, a nossa liberdade é um pouco... Restrita, né? Posso dizer que a nossa liberdade é... Paradoxal, né? É, meio paradoxal. Só para a gente sustentar aquilo que nós estamos dizendo aqui, que a justificação, ela tem base na nossa fé, na justificação pela graça. O texto de Romanos, capítulo 3, versículo 26, diz assim, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, através de Jesus, foi aqui. que ele é... O texto está dizendo que ele é justo e justificador. É interessante a gente pensar, e eu penso sempre nisso também, que um Deus justo está entrando numa situação de procurar justificar alguém que é injusto. Se Deus fosse olhar só a justiça dele, por exemplo, a justiça dele puramente, ele nos mataria. Então, essa justificação, ela só se consolida, ela só se efetiva por causa da pessoa e do sacrifício de Jesus. Ele falou num diálogo aí, em João 8, todo mundo conhece João 8, 32, mas se você ler o contexto, do 32 ao 34, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. e eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos livres, libertos? Aí Jesus explicou, em verdade, em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O povo judeu e aqueles religiosos da época de Jesus não entendiam a necessidade da justificação e não entendiam o processo. Eles achavam que a justificação era um ato que partia deles. O tzadik, o justo, é aquele que pratica os mandamentos. Então, é só cumprir essas regrinhas aqui, e é só fazer assim, assim, assado. É só andar desse, desse, daquele jeito que está tudo certo. Sou um justo, sou um justificado. E Jesus mostrou para eles, vocês, justiça, vocês não sabem nem o que é isso. Vocês precisam conhecer a verdade, aí vocês vão ser livres realmente. Essa afirmação de Jesus, ela também foi sustentada por Paulo em Romanos, por exemplo, a partir do capítulo 3, versículo 21, está escrito assim, mas agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, o que Paulo está mostrando, aí ele termina no verso 23, porque todos pecados e destruídos estão da glória de Deus. Paulo está fazendo essa, levantando justamente essa questão. não é porque alguém obedece a lei, alguém cria todos, ele obedece todos os preceitos da lei que eles são salvos. Por isso ele está dizendo que não há diferença entre aquele que pratica todos os preceitos da lei ou aquele que pratica alguns. Todos os pecares estão destituídos, tanto aquele que pratica todos os preceitos da lei, quanto aquele que não pratica. Então todos os pecares estão destituídos da glória. O que Paulo está mostrando é que se você pretende ser justificado pela lei, pela prática, pelas obras da lei, a observância dos mandamentos, você não pode falhar em nenhum. Exatamente, foi o que Tiago diz, se você cumpre a lei e tropeça num desses princípios, você errou em todos eles. O verso que você citou aí, a palavra que Paulo usa, ela só aparece nesse versículo, estereontai. A palavra tem um sentido de alguém que ficou aquém da expectativa. Esse destituído da glória é você, Deus tinha um plano, um projeto de glória, de glorificação. Isso vai acontecer, nós vamos falar disso também. E o homem ficou aquém da expectativa de Deus para esse projeto de glória. isso que quer dizer o destituído, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram sem exceção e com isso Paulo está dizendo que ficaram aquém. O termo que ele usa para pecado também é usado nos gregos clássicos para indicar alguém que cometeu uma ação ruim, como o flecheiro que não acertou a flecha no alvo, também ficou aquém da expectativa. Então, Paulo faz um jogo de palavras, um trocadilho que é próprio dele. Paulo é o rei dos trocadilhos. O texto que eu li de João 8.32 tem um trocadilho ali também. Você vai explicar para nós o trocadilho assim que a gente voltar para o nosso segundo bloco. tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já a gente volta. Espera por nós, por favor. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho uma grande vigília nacional de clamor. Manda Senhor um avivamento. E no dia 20 de junho culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de Minas Gerais. Olá, meus irmãos. Nós estamos de volta com o nosso quadro Conexão Teológica. Lembrando que esse quadro é um quadro do nosso programa DEC TV, programa da Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. E nós estamos aí numa série falando sobre redenção e hoje nós estamos falando sobre justificação que é um tema excelente e você é muito bem-vindo a participar. Se você não assistiu ainda o primeiro, você volta lá no primeiro e assiste o nosso primeiro capítulo que é muito importante para a compreensão de todo esse discorrer que nós estamos aqui falando sobre redenção. Joás encerrou o primeiro quadro falando sobre Paulo ser o rei dos trocadilhos aqui na Bíblia e ele vai falar sobre os trocadilhos que ele acha em João 8, 32. Pois é. A palavra que Jesus usa aí para a verdade, a létera, ela é uma palavra grega, obviamente, o Novo Testamento, grande maioria em grego e essa palavra ela tem ela tem em si um trocadilho. Ali está presente uma figura do que os gregos tinham como fatos que ocorriam depois da morte. Por exemplo, ali a létera tem a palavra lete, que é o rio onde depois que alguém morria, depois que um romano morria, acreditava-se que você colocava uma moeda nele, no morto e quando ele passava para outra dimensão ele entregava aquela moeda ao barqueiro, chamava caronte e o barqueiro conduzia o barco no rio lete que é o esquecimento. O rio lete é o rio do esquecimento e a morte então seria esse processo de esquecimento. aquilo que passou é totalmente esquecido e se inicia uma outra fase. Assim acreditavam os romanos. Quando Jesus diz conhecereis a verdade a verdade seria se a gente esmiuçar a palavra que ele usou e aí que eu entendo que há um trocadilho seria um processo de desesquecimento se é que podia criar uma palavra desse tipo. então é o contrário do que é o esquecimento. Então é conhecer a verdade e Jesus disse que ele é a verdade nesse mesmo capítulo de João 8 ele diz que ele é a verdade então conhecê-lo é passar por esse processo. A gente falou aqui no quadro anterior que foi o pecado que trouxe a morte é a existência. Exato. Em Romanos capítulo 6 eu não li o capítulo todo eu li alguns versos do capítulo 6 no próprio capítulo 6 no verso 23 porque o salário do pecado é a morte mas mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna então a morte passou a existir veio a existência quando Adão pecou e quando a gente se encontra com Cristo que é aquele que trouxe esse plano da redenção que é o tema da nossa série na nossa série ele que fez o processo todo ele que é o responsável do processo todo a iniciativa foi do próprio Deus a gente passa dessa perspectiva de morte de esquecimento esquecimento com relação ao próprio Deus porque o homem passou a não mais se relacionar com Deus tamanha foi a distância tamanho foi o abismo que o pecado criou entre o homem e Deus então o homem se esqueceu de Deus e você vê logo nos primeiros capítulos de Gênesis a humanidade totalmente deteriorada com os valores morais e éticos totalmente destruídos e Cristo veio inverter o processo ele trouxe a verdade que é o desesquecimento o não morte ele trouxe a vida a verdade vos libertará libertará de que? do salário do pecado da morte do esquecimento eterno e aí o papel da justificação é interessante a gente notar também que mais do que criar um abismo entre Deus e os homens o pecado nos tornou inimigo de Deus geralmente quando a gente lê a Bíblia a gente tem a sensação de que o diabo a gente paga uma conta para o diabo o que Jesus fez foi pagar uma conta para o diabo pegar o nosso pecado derramou o sangue dele mostrou para o diabo que está pago muito pelo contrário a dívida que Jesus pagou não foi ao diabo foi a Deus porque nós éramos inimigos de Deus quem estava irado contra nós era Deus e o papel da justificação foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 5 por exemplo capítulo 5 verso 1 diz assim tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo o pecado nos colocou em condição de guerra contra Deus nos colocou em condição de inimigos de Deus aí vem Jesus aplicando a justificação em nós e fez a gente ter paz de novo com Deus que estava irado conosco pois é a gente já viu que essa ira se deu justamente por conta da justiça de Deus pelo fato dele ser justo não podia manter um relacionamento com alguém que feriu sua justiça então houve essa separação não dá pra falar de salvação sem falar sobre justificação então ele estava mesmo irado Paulo quando escreve aos Efésios diz que a gente era filho da ira éramos filhos da ira Efésios 2 no verso 2 e a nossa dívida como eu li aqui no verso 23 de Romano 6 era impagável e era uma dívida o salário do pecado é a morte e quando Cristo pagou essa dívida ele trouxe à tona esse processo todo o processo todo da redenção e a justificação fica evidente aí no fato de que quando Deus olha pra nós a partir do momento que nós passamos por esse processo de crer em Jesus de passar por isso tudo regeneração isso é interessante a gente pensar é como se dá essa justificação na prática se a gente tivesse apontado um passo a passo a gente consegue pontuar como se dá essa justificação logo a partir da regeneração quando o homem pela fé crê na obra da redenção ele ouve o evangelho e isso produz a fé que vem do próprio Deus também tudo é iniciativa dele e pela fé o homem crê que Cristo fez aquilo por causa dele por amor a ele ele entende esse processo entende o que Cristo fez a partir desse momento o homem é salvo pela fé regenerado pela fé é justificado pela fé e esse justificado a partir desse momento Deus olha pra esse homem até antes desse momento pecador separado inimigo filho da ira Deus irado com ele agora Deus olha pra ele como um justo porque o próprio pai vê Cristo nesse homem regenerado essa é a justificação esse homem é visto como justo apesar de pecador aquele que foi está assentado no banco dos réus porque cometeu um crime está inimigo de Deus está sendo visto justificado por causa do sacrifício de Cristo no Calvário isso isso é justificação acho que nós chegamos aqui no ponto central pra você que está em casa nos entender é aqui que é justificação é isso que é justificação o Deus que estava irado contra nós teve a sua ira aplacada por causa do sangue do filho então eu dizer que justificação é entender que Deus tinha todo o direito de me fulminar de me matar e até por causa da sua justiça ele olhou em mim e viu o pecado porque ele é justo ele teria que me matar por causa da justiça mas por causa do sacrifício do filho dele ele esse sacrifício de Jesus trouxe paz entre mim e Deus e eu que era um réu estou sendo visto como justificado alguém justo apesar de pecador eu anotei alguns textos levíticos 11 44 19 2 1 Pedro 1 16 e alguns outros textos o nosso tempo é um pouco corrido mas a justificação ela ela é esse processo todo e ela é necessária por quê? porque não havia mais relacionamento não tinha mais capacidade de relacionamento e Deus para se relacionar com o homem de novo devia olhar para esse homem como aquele primeiro Adão antes da queda como um homem íntegro justo e como o homem era incapaz de fazer isso o próprio Cristo fez o próprio Deus se rebaixou ao nosso nível se fez um de nós isso literalmente aquenosis nós já falamos isso em outros programas então agora nós temos relacionamento de novo por causa da justificação ele nos olha como justos aí ele pode de novo se relacionar conosco conversar mostrar revelar sua palavra através do Espírito Santo que a inspirou e esse relacionamento foi reatado por causa da justificação essa justificação é a ponte que liga novamente o homem a Deus então a justificação foi quando Deus puniu em seu filho o nosso pecado isso Deus puniu o filho dele o pecado era nosso como nós não tínhamos condições de pagar porque não éramos justos esse pecado essa dívida precisaria ser paga por alguém que era justo então Deus puniu o próprio filho um pecado que a nós pertencia e pertence só não somos mais escravos desse pecado o pecado já não é mais o nosso senhor agora nós servimos a outro Deus nós já lemos a outro senhor outro senhor nós já lemos isso aqui em Romanos 3 nós passamos a ser escravos de outro senhor nós éramos escravos do pecado e passamos a ser escravos da justiça por causa da justificação é um grande problema de fato a ser resolvido que só Jesus Cristo conseguiu resolver só Deus pode resolver e conseguiu de fato resolver esse problema de um ser humano injusto voltar a se relacionar com Deus era uma tarefa quase que impossível de se resolver que só conseguiu ser resolvido através da pessoa de Cristo eu já vi alguém questionando a essa altura do que a gente já falou aqui eu me lembro desse questionamento mas como pode um Deus que é justo olhar para alguém que não é justo e falar esse alguém é justo isso não é confuso seria aparentemente um ato de injustiça pois é você dizer que um injusto é justo parece ser meio injusto pois é se lembrar de alguns textos como provérbios 17 e 15 o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor então esse Deus que vê como abominável alguém que justifica o perverso que incrimina o justo ele olha isso como abominação como pode esse Deus justo que abomina esse tipo de conduta se comportar dessa forma acontece que eu já falei isso aqui em outras ocasiões também aqui na DEC TV acontece que Cristo não burlou o sistema ele é completamente justo ele continua sendo justo quando nos olha pecadores que somos como justos por quê? porque o jogo era desigual a nossa posição era desigual com relação a posição de Adão por exemplo nós herdamos o pecado dele o nosso DNA a nossa herança genética veio toda dele então em Adão nós já éramos pecadores a gente já estava nele na semente de Adão e a gente já era pecador então Deus não burlou o sistema ele fez a mesma coisa isso está aqui em 1 Coríntios 15 ele repetiu o processo e sem burlar o sistema como o pecado entrou por meio de Adão um homem um homem em plenas condições e faculdades completamente justo completamente íntegro que dialogava com Deus todo dia santo um homem santo pecou então você vê 1 Coríntios 15 está escrito Cristo na verdade foi ressuscitado dos mortos como primícia dos que dormem verso 20 pois da mesma forma que veio a morte por um homem verso 21 também por meio de um homem a ressurreição dos mortos pois assim como em Adão todos morreram também da mesma forma em Cristo todos serão vivificados cada um a sua ordem Cristo como a primícia depois os que são de Cristo na sua vinda ele não burlou o sistema veio um segundo Adão um homem nascido sem pecado como foi Adão Adão não foi concebido em pecado foi criado inteiro completo em plena harmonia com Deus comunhão com Deus Cristo da mesma forma Paulo chama ele de segundo Adão por isso veio sem pecado não nasceu da semente do pecado a semente da mulher é algo único na história da humanidade não teve outro nem antes nem depois não houve participação de um homem a semente veio da mulher olha só que coisa então ele não burlou o sistema ele não foi injusto ele repetiu o cenário embora se a gente olhar direitinho o segundo Adão foi num cenário muito mais caótico do que o primeiro e venceu e venceu o pecado venceu a morte e porque ele venceu ele trouxe justiça para nós a semente mudou nós éramos filhos de Adão agora somos de Cristo andamos em Cristo nele vivemos nos movemos e existimos eu vou encerrar aqui a nossa participação falando sobre justificação deixando para você Romanos 5 2 pelo que também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus estamos justificados através do sangue de Jesus que você possa ser tocado por essa palavra entender que Jesus Cristo nos glorificou para nos ligar de volta a Deus Deus abençoe você e sua casa Deus abençoe você Deus abençoe você Obrigado.